Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Olá amigos, eu sou Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Márcio reage ao MC Livinho cantando no Multishow da Priscila Márcio reage ao MC Livinho no TVZ, muito bom Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se tiver que ser assim, é que pensando bem Nunca existiu nós Eu sempre levei fé na voz desse moleque Cantava nos agudos, aquela coisa toda, tudo lá em cima É claro que algumas pessoas não gostam do estilo musical Que é o funk, que ele fez muita coisa no funk E também ele gravava em tons muito agudos pra voz dele Agora estamos conhecendo os graves de MC Livinho Só que pensei na gente daqui de um leio Pra terminar nós Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Por que que não canta assim? Por que que não canta assim? Vou puxar a orelha mesmo Priscila Alcântara não tem que falar Tem que falar Aliás, Multishow TVZ com Priscila Alcântara Pra mim, uma das melhores fases desse programa Quero ouvir Livinho Legal, mas eu prefiro a voz médio grave do Livinho Eu já falei que ele é bem musical Inclusive ele é instrumentista Ele toca violino Ele tem estudo de música Eu só acho que ele não está no lugar mais adequado pra voz dele na hora que ele canta Mas foi o funk que fez o MC Livinho ficar conhecido E já já vou explicar como é que isso funciona dentro da aula de canto Bota o microfone na frente Pô Livinho, bota o microfone na frente Mas ficou bom, ficou bom Só faltou a gente ouvir com mais clareza Que isso Livinho, eu vou chorar Pô Livinho, 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 já falei Livinho Que lindo, que voz de cabeça é essa Livinho Eu precisava ouvir essa música nessa versão Top, amei esses dois Olivinho, tem vários vídeos seus cantando pagode, né? Você já pensou em gravar um álbum, pagodão? Eu penso, eu penso É mesmo? Eu penso bastante porque eu gosto muito E a voz fica boa, combina pra caramba É, vai aí, Priscila Priscila sabe das coisas, rapaz A voz dele combina Gosto bastante também, a maior parte também da minha adolescência Pra idade que eu estou hoje, eu passei também ouvindo bastante pagode Quantos anos você tem? 27 27, é Por que então o cara estava no funk? Será que foi porque a oportunidade que deram O lugar onde ele viu que tinha espaço pra fazer alguma coisa Que não é possível Esse menino é talentoso Eu já falei isso várias vezes Eu só acho que ele está cantando errado no lugar errado No lugar errado no estilo E no lugar errado da voz Aqui não, aqui ele está cantando certo Eu posso começar pra te mostrar como é que vai funcionar? Ah, o cara é o quê? Você conhece? Você conhece? Só assim, o Caetano Veloso Eu quero ver Ele vai cantar essa música? Livinho Aí eu estou ao ponto de falar o que eu quero falar sobre aula de canto Onde isso aparece na aula de canto As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Nós dois e você vem Eu fico ali sonhando, acordando Viu que timbre bonito? Então como é que acontece na aula de canto? Quando eu dava aula presencial ainda Era assim Só vocês terem uma ideia Tem os exercícios de canto E depois, do meio da aula pro final Tem o estudo de repertório Que é quando o aluno canta No caso dele, ele vai cantar pra mim Ele vai cantar Ah, eu canto isso aqui Eu canto funk Aí vai cantar o funk Aí eu vou ouvir Já vou pensar assim Pô, a voz dele pode ser aproveitada Em outros estilos musicais E vou dar algumas sugestões Faz o seguinte Canta um pagode Aí vai cantar um pagode Essa música está muito aguda pra você Você chega na nota Mas eu acho que você não está aproveitando A melhor parte da sua voz Vamos descer o tom? Essa mesma música Vamos baixar o tom? Aí eu vou lá, tiro o tom Não sei o que Vamos cantar E aí você vai fazendo esses testes Vai mexendo no tom Vai mudando o estilo musical Até que você encontra no aluno Um lugar onde a voz dele de fato aparece mais E aí daquele ponto pra frente Você começa a explorar Começa a abrir o leque de opções Mas partindo daquele ponto Daquela música que dá certo E é isso que a gente faz em aula de canto Cara, ele não fica repetindo a melodia Igual a original Ele canta do jeito dele Ele vai seguindo a harmonia que está sendo tocada E vai ajustando Eu quero 100 Eu quero 100 Aqui ó Ele canta muito Livinho é incrível Petição pra Livinho regravar sozinho do Caetano Veloso Dos funkeiros O que tem a melhor voz Acho que é ele Eu já falei isso É claro que eu não conheço todos os funkeiros Mas ele pra mim está lá em cima Na afinação, na musicalidade Em todos os quesitos musicais Ele está lá em cima O cantor Levinho está sendo bastante elogiado Nas redes sociais Após uma performance Eu queria achar ele cantando a música da Ana Carolina Ana Carolina e Seu Jorge Vozes de Ana Carolina E Seu Jorge em 2005 Confira só um trecho da apresentação A performance do cantor foi parar em um dos assuntos mais comentados do Twitter Os internautas elogiaram muito ele E vocês o que acharam da performance? Eu achei muito bom Só quero mais MC Livinho Ana Carolina Eu não sei parar de te olhar Não sei parar Tem uma barriguinha ali Não vou parar de te olhar Eu não me canso Aqui eu não consigo parar Não consigo parar o vídeo Porque é do Twitter Não sei parar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar Parou Eu que não consigo parar de ouvir Livinho Não tenha medo Muda Pra mim Toda mudança é boa Busca novos horizontes Tem uma galera Tem muita gente escrevendo Tem muita gente dando força Esse é o momento Aproveita Não precisa sair do funk Vai pros outros estilos musicais Canta o teu pagode Que você gosta Faz MPB também Faz as músicas que funcionam muito bem na sua voz As pessoas vão te aplaudir Vai em frente Sem medo Mas essa é a minha opinião E eu quero saber a sua O que você achou Da voz do Livinho Aqui cantando MPB Cantando pagode Saindo do funk Saindo daquelas notas muito agudas Que ele faz Cantando mais centrado Cantando em tons que funcionam muito bem No timbre dele O que você achou? Deixa aqui embaixo seu comentário E claro A sua sugestão Para os próximos vídeos Pra você que ainda não é inscrito Nesse canal Eu faço um desafio Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Aí sim Você vai se inscrever Tá combinado? Pra facilitar Vou deixar aqui embaixo na descrição Várias listas Vários vídeos pra você assistir Tem conteúdo pra caramba Tem o Instagram do Açougue Vegano Nosso patrocinador Tem o meu curso de canto O método MGC Método Márcio Guerra de Canto O meu curso de afinação de voz O afinando a voz Tá tudo aqui embaixo na descrição Aprecie sem moderação Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Dois